Olá, bom dia pra você. Brasil Fraterno. Governo Federal lança programa para incentivar a doação de alimentos. Empresas que participarem terão isenção de ICMS. Plataforma digital Floresta+, sistema que vai remunerar quem presta serviços ambientais, foi lançado na COP26 em Glasgow, na Escócia. E vamos mostrar ainda. Já começou a tradicional campanha Papai Noel dos Correios. A adoção das cartinhas vai até 10 de dezembro. A edição desta sexta-feira, 12 de novembro de 2021, já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro participou do lançamento do programa Brasil Fraterno Comida no Prato. O objetivo é incentivar a doação de alimentos, contribuir para a redução da perda e desperdício e também ajudar no combate à fome. Menos impostos para quem produz e emprega e mais alimento para quem precisa. Com o programa Comida no Prato, o governo quer regularizar e facilitar a doação de alimentos pelas empresas. Em troca, elas vão receber benefícios fiscais, como isenção no pagamento do ICMS. Tenho certeza que muitos frutos virão deste engajamento conjunto e afirmo que os supermercados brasileiros estão à disposição para fazer deste projeto um verdadeiro sucesso. No evento, também foi lançada a plataforma gov.br barra comida no prato. Os empresários vão poder se cadastrar pela internet. O instrumento online informa sobre pedido de isenção do ICMS e enumera os bancos de alimentos e as instituições já legalizadas para receber as doações. Além de ter impostos reduzidos, os doadores vão receber selos de reconhecimento. Quem doa e quem recebe precisa prestar contas ao programa. Está claro que não há escassez de alimento no nosso Brasil. Então, como ainda agora, no século XXI, onde falamos de conhecimento, dos paradigmas tecnológicos, ainda estamos convivendo com esse flagelo de pessoas passando fome? É inadmissível. Portanto, todas as ações têm que ser voltadas para superarmos essas pautas. Podem ser repassados alimentos perecíveis, como frutas, legumes, verduras e carnes, e não perecíveis, como arroz e feijão. Os produtos devem ser de qualidade e estar na data de validade. A fome é uma coisa que a gente não pode brincar com ela. Só quem passa por certas necessidades sabe o que ela representa realmente. O presidente Jair Bolsonaro também anunciou que as prefeituras vão poder comprar mais alimentos de produtores rurais. O limite passou de 20 mil para 40 mil reais. Comida que vai ser usada na merenda das escolas públicas. E dinheiro que vai para o bolso do agricultor familiar. As prefeituras investem nisso e podem agora comprar um pouco mais. Estava há 10 anos sem reajuste. E durante o lançamento do programa Comida no Prato, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a prorrogação por mais dois anos da desoneração da folha de pagamento de empresas. A desoneração, que está em vigor, perde a validade no final deste ano. E o Banco do Brasil vai conectar pequenos produtores a quem se encontra em situação de vulnerabilidade alimentar. A campanha Brasileiros pelo Brasil abrange todo o país e conta com o apoio do Ministério da Agricultura. A ideia da campanha Brasileiros pelo Brasil é comprar a produção de agricultores familiares como Dona Ivone, com o objetivo de distribuir cestas de alimentos para quem não tem o que comer. A gente está aqui produzindo o alimento para ir para a mesa das pessoas que estão na cidade. Porque elas também são necessárias na cidade, né? Seu Sebastião, que também é pequeno produtor, viu a esperança brotar com a campanha, já que as vendas de seus produtos caíram com a pandemia. Fechou tudo, né? As escolas fechou, nós vendíamos para as escolas, então ficou muito ruim. Agora, deu uma ajudinha, esse plano para nós foi muito bom. A iniciativa da campanha solidária é da Fundação do Banco do Brasil e Empresas Parceiras. E segundo o presidente Fausto, está relacionada a outras três ações que serão desenvolvidas, como dar apoio à população que não tem conta em banco, oferecer mais crédito e proporcionar a renegociação de dívidas do pequeno produtor. Nós verdadeiramente estamos engajados nessa causa, porque nós acreditamos que podemos fazer a nossa diferença, de levar um pouco de oportunidade, um pouco de alimento para essas pessoas e esperança. Eu gostaria de convidar a todos vocês, que querem fazer diferença nessa sociedade, para se engajarem nessa campanha conosco. vai atingir 110 mil famílias. Então, isso, são mais de 400 mil pessoas que estarão neste projeto, uns produzindo e outros recebendo o produto da terra. A Conab projeta para a safra 2021-2022 uma colheita acima de 289 milhões de toneladas de grãos. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. Nosso tema de hoje é a safra de grãos de 2022. Ontem foi publicada uma nova estimativa da Conab para a safra de grãos no Brasil em 2022. E ela já promete um novo recorde. E para tratar desses números e do que se espera para o ano que vem, nós trouxemos uma arte feita pela nossa equipe de produção para você, telespectador, para ter uma dimensão da importância do que nós estamos falando e da importância da safra brasileira de grãos. A produção deve chegar a alguma coisa em torno de 290 milhões de toneladas. 289,8 para ser mais exato, o que vai ser um novo recorde. Lembrando que o Brasil já está entre os três maiores produtores de grãos do mundo e sempre entre os dois maiores exportadores, já que um deles, como é a China, não é um grande exportador consumindo os produtos que produz. Mas, de qualquer maneira, espera-se para esse ano um aumento de quase 15% na produção. 14,7 para ser mais exato, mas isso vai ajudar a configurar um novo recorde na área agrícola, na produção agrícola brasileira. Isso aí também se deve à área cultivada, que deve atingir quase 72 milhões de hectares, 71,8, que representa um aumento de 4,1% em relação à safra, à área cultivada em 2021. Lembrando que neste ano, 2021, nós tivemos uma perda da safra em relação a 2020 em função de condições climáticas adversas. Excesso de chuvas em alguns lugares, falta de chuvas em outro, geadas em estados produtores. Isso acabou gerando uma grande confusão climática e afetou, em particular, dois produtos, o milho e o algodão, que tiveram perdas de quase 20% na safra de 2021. Por isso que ela ficou em torno de 251 milhões de toneladas, um pouco abaixo da produção de 2020, que foram 254 milhões. Mas, em compensação, a boa notícia é que o milho, que foi fortemente afetado, como nós mencionamos na safra desse ano, ele será, então, a vedete do ano que vem, o carro-chefe do crescimento, com uma produção estimada de 116,7 milhões, que representa também um aumento de 2,5% na área plantada. Isso se deve a, não apenas a quebra da safra do ano passado, mas também ao aumento do preço do milho, tanto no mercado doméstico quanto no mercado internacional, que estimulou novos produtores a entrar nesse mercado. Essa é a informação que nós tínhamos para hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia. Foi lançada na COP26, em Glasgow, na Escócia, a plataforma digital Floresta+, que vai cadastrar empresas e produtores rurais para serem remunerados por serviços ambientais. A ação é uma parceria entre os ministérios do meio ambiente e da economia. Por meio da plataforma Floresta+, o governo federal vai começar a pagar quem conservar ou recuperar áreas de reserva legal e de preservação permanente. A estimativa é de que 80 mil produtores rurais sejam beneficiados. O governo está soltando uma plataforma e está lançando uma plataforma digital para conectar quem cuida de floresta a uma área de floresta protegida, a uma área de floresta que vai ser monitorada para beneficiar quem cuida, para incentivar quem cuida. Esse é o grande desafio e não é um desafio brasileiro. É um desafio global. A previsão é que os pagamentos sejam feitos anualmente, por hectare conservado ou recuperado. Os recursos virão do setor privado e de acordos de cooperação internacional. Por meio da plataforma Floresta+, que será conectada à plataforma gov.br, será feito o cadastramento das propriedades rurais que tenham atividades de preservação e conservação de recursos naturais, o credenciamento de empresas e a certificação das propriedades aptas a receberem pagamentos por serviços ambientais. Mais uma solução, gov.br, viabilizando as grandes políticas públicas que precisam ser viabilizadas, especialmente, nesse caso, uma política que fomenta os serviços ambientais, fomenta a preservação de floresta. O Floresta+, vai atender todos os biomas brasileiros. Um dos maiores desafios, a preservação da floresta amazônica, terá o apoio da tecnologia 5G, com maior alcance e velocidade. O maior desafio na Amazônia, ministro, é o desafio logístico. No projeto Norte Conectado, nós iremos trabalhar com a solução inovadora, que, para atender toda a população, uma rede típica de telecomunicações na Amazônia, enterrada ou posteada, poderia implicar na destruição de 68 milhões de árvores. O que faremos é uma rede subfluvial, que aportará nas principais comunidades amazônicas, sem derrubar nenhum árvore sequer. E na COP26, na Escócia, foi criado um grupo negociador sobre mudança do clima, integrado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, é a primeira vez que os quatro países que integram o Mercosul unem esforços em favor da busca de soluções comuns e efetivas sobre o tema. Neste Natal, você pode realizar o sonho de uma criança de baixa renda. Para isso, basta adotar uma cartinha dos Correios. A campanha tem formato híbrido, físico e online. A adoção das cartinhas vai até o dia 10 de dezembro. O Natal está chegando. Mais uma vez, os Correios promovem uma campanha que faz o elo entre os sonhos das crianças de baixa renda por um presente do Papai Noel, com um padrinho que realiza este desejo. É importante se alentar que essa é a 32ª edição do Papai Noel dos Correios. Ou seja, três décadas praticando o bem, levando alegria às crianças do Brasil. Olha como é que o tempo passou rápido. Eu lembro quando criança escrevia cartinhas para o Papai Noel, meus pais colocavam na agência dos Correios, e meu único trabalho era colocar um sapatinho na beira da árvore para esperar meu presente. A garotada de hoje tem meios online para fazer isso. Eles podem fazer a cartinha com letra bonita, para o Papai Noel entender, né? E, em seguida, bater foto com o celular e pedir para o papai e a mamãe cadastrar os dados no blog noel.correios.com.br. E depois é só anexar a foto que você tirou em JPG. Da mesma forma, o super padrinho pode acessar o mesmo site e consultar ali as cartinhas que estão à disposição para serem adotadas. Podem pedir presentes crianças de escolas públicas que tenham até 10 anos e cursem até o quinto ano. A Maria Eduarda, aluna de uma escola classe no Riacho Fundo, cidade satélite do Distrito Federal, quer ganhar um brinquedo, um vestido ou um sapato. Eu pensei, que tal eu vou pedir um vestido e um tênis e também um kit de slime, porque eu gosto. Eu não vou pedir uma coisa que eu não vou usar e vou jogar fora e deixar de lado. E para o Papai Noel, ficam as lembranças do espírito natalino. Em 2019, teve uma entrega especial de uma cadeira de rodas com um garoto que tinha paralisia cerebral, que doaram a cadeira de rodas para ele. A moção da família, quando nós chegamos lá com essa cadeira. Bacana, né? Olha, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que permite o remanejamento de recursos do extinto Bolsa Família para o programa Auxílio Brasil. O valor de R$ 9,3 bilhões aprovado ontem pelo Congresso Nacional vai facilitar a aplicação dos recursos orçamentários destinados para a transferência de renda do novo programa social do governo. E o presidente Bolsonaro também sancionou a lei que altera o plano plurianual do governo 2020-2023 para incluir na programação o Auxílio Brasil. O Brasil em Dia fica por aqui. Você pode rever as reportagens nas nossas redes sociais. Ótimo fim de semana para você. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto